O Brasil é um dos países mais incríveis do mundo, não somente pela sua beleza, natureza e pelo povo extremamente receptivo, mas também pela sua importância para os mais variados países e economias do mundo. Quando as pessoas falam que o Brasil é o celeiro do mundo, é verdade, afinal, somos líderes em produção de diversos produtos e alimentos. Atualmente, o Brasil produz alimento para mais de 800 milhões de pessoas, pois é, além de ser capaz de produzir alimentos para toda a população. O Brasil ainda é extremamente importante para vários países do mundo que dependem da nossa produção de café, soja, laranja, carne, frango, tabaco, entre outros. Onde somos líderes mundiais de produção e exportação? Infelizmente, existe um outro lado da moeda. No Brasil temos muitos problemas e somos frequentemente associados como um dos piores países do mundo. Vamos agora te contar 10 coisas das quais o Brasil é, infelizmente, um dos piores do mundo. Nosso objetivo não é falar sobre política e sobre a situação econômica do Brasil, mas estamos apenas apresentando dados importantes. Do qual toda a população brasileira precisa estar ciente. Deixando isso claro, vamos conferir em que o Brasil se destaca como um dos piores países do mundo. 1. Desigualdade de renda O Brasil é notoriamente um dos países mais desiguais do mundo. O coeficiente de Gini, que mede a desigualdade de renda, numa escala de zero, perfeita igualdade, a 100, e desigualdade total, era de 53,4 em 2020, conforme dados do Banco Mundial. Isso colocava o Brasil na sétima colocação, entre os países mais desiguais do mundo. A boa notícia é que, no atual Índice de Gini brasileiro, um movimento contra a desigualdade, principalmente influenciado pela pandemia de Covid-19, fez com que a desigualdade de renda do Brasil reduzisse para 48,9. 2. Homicídios O Brasil tem uma das taxas mais altas de homicídios do mundo, com 22,4 homicídios por 100 mil habitantes em 2021. Este número coloca o Brasil como um dos 30 países com a maior taxa de homicídios globalmente, segundo o Atlas da Violência. Apesar dos dados serem preocupantes, existe algo positivo, que é o fato desse índice ser o segundo menor índice, desde 2011. Contudo, ainda assim, são dados que chamam a atenção, principalmente pelo fato de que a violência está concentrada principalmente em áreas urbanas e periféricas. Muitas vezes ligada ao tráfico de drogas e à falta de presença policial efetiva. 3. Corrupção No Índice de Percepção da Corrupção de 2022, o Brasil estava classificado na 94ª posição entre 180 países. Este índice, elaborado pela Transparência Internacional, reflete a percepção do setor público quanto à corrupção. Um ranking tão baixo indica um problema grave e persistente de corrupção, que afeta desde a execução de políticas públicas até a confiança das instituições por parte da população e dos investidores. 4. Educação de Baixa Qualidade No último Programa Internacional de Avaliação de Alunos, PISA, realizado em 2018, o Brasil ficou bem abaixo da média da OCDE. Com classificações abaixo do 60º lugar entre 79 países, em matemática, ciências e leitura. Este desempenho deixa claros desafios enfrentados no nosso país, como falta de investimento em educação básica, qualidade do ensino e infraestrutura inadequada. 5. Desemprego Em 2023, a taxa geral de desemprego no Brasil era de 8,9%, segundo o IBGE. Entre os jovens de 18 a 24 anos, essa taxa saltou para 23,8%, deixando claro um desafio particular no mercado de trabalho para essa faixa etária. Além disso, o desemprego entre os mais jovens é exacerbado por fatores como educação inadequada e falta de oportunidades de emprego qualificado. 6. Ineficiência judicial No Relatório de Competitividade Global de 2019, o Brasil foi classificado em 104º lugar em eficiência judicial entre 139 países. A morosidade e a complexidade do sistema judicial brasileiro são vistas como barreiras significativas ao ambiente de negócios e ao respeito pelos direitos legais. 7. Sensação de insegurança Além das altas taxas de homicídio, o Brasil enfrenta problemas com crimes violentos e roubos, frequentemente classificado entre os países menos seguros. 8. A sensação de insegurança é amplificada pela inconsistência nas políticas de segurança pública e pela falta de recursos para as forças policiais. Segundo o panorama da competitividade dos países do G20, o Brasil figura na 25ª posição entre os 27 países analisados. Com desempenho superior apenas ao do México e ao da África do Sul. Mas, nem tudo está perdido. Para saberem que o Brasil é um dos melhores do mundo, assista o vídeo ao lado. E no caso do México. Obrigado.